Luciano! Ai, fala abaixo, que se está a gravar neste teatro. Olha aí! Olha! Abra esta porta, olha! Como é que foste capaz? Como é que foste capaz de fugir tanto, sua mentirosa? Cabra mentirosa! Cabra mentirosa! Cabra mentirosa, é o que és! É que uma cabra era todo mentirosa e namorado! O teu camarão dava-te na boca, mas não é mentirosa! É que tanga! Sabe que está para nascer um homem que me tocasse? Está para nascer, ó mentirosa! Está para... Lá vale nunca esteste como cabra! Mentirosa cabra! É o que és! Tu! Lá! Lá! Aurora! 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 Não deixas ao nível dela! Não vale a pena! Lúcia! Aurora! Filha e mãe, abra a porta! Não vale a pena! Aurora, por favor, abra a porta! Aurora! Não deixas ao nível dela, Aurora! Não percas a cabeça! Olha a tua vida! Aurora! Tu queres uma mimada caprichosa se não tiveste tudo na vida? Deve trabalhar e o dinheiro é a mulher! Eu, que era a mulher é a mulher! Eu que estrava aqui numa ponte! 어려! Ai, ai, ai! Ai! Calma, calma, filha! Não sisters! Calma, filha, calma! Calma, eu peço no chão de que eu piso, Estás a perceber? Eu é que lavei a vista. Tu é tua drabona. Desaparece aqui. Tu fazes tudo. Desaparece. E tu leva daqui para fora. Só vou os dois. Não! Filho, hoje em dia isso é tudo muito moderno. Há coisas que não ficam bem numa mulher. Ya, tipo o que é, mãe? Ai, eu estou te afastando! Calma a louca! Calma a louca! Calma a louca! Calma a louca! O que é isto? Sai! 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 Calma a louca! Calma a louca! Calma a louca! Calma, calma! Calma! Se tu tens alguma coisa é graça! Eu paguei um médico! Se tu tens alguma coisa é graça! Tu não fizeste mais do que uma obrigação! Desaparece! O cabelo de gravações! Sai! Porquê me deixam neste chato? Foi tua mãezinha! Porca! Até eu lhe quero disputar aquela tesoura. Calma! Porquê? Porque tu me veste tanto de fome? Uma bolha numa retoma! Como é que a mulher está a falar assim com elas? Tu não mereces nada! Como é que aconteceu? Aura, não mereces! Não fizeste nada para merecer o que tens! Cala-te, seu monstro! Cala-te se aparece! Tu está acaladinha! Tu fala baixinho comigo! Tu és uma porca jevardona! Tu nem me chegas aos calcanhares, pá! Mas esta mulher é louca! Queres? O que é que foi? Ai, as lágrimas do corcovilo! Estás a sentir injustiçada! Estás! Mas é triste! Não acredito! E ninguém acredita! Não acredito! Não acredito! Porque eu tenho talento! Calma! 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 Espera! Para! O que tu faz? Para com isto, Lúcia! A Aurora está a sangrar! Como é que tu conseguiste? Eu vou passar todo e não como é que tu conseguiste? Oh, Lúcia! Como é que tu conseguiste? Eu estou com ela desde minutos, pá, desde sempre. Nós crescemos juntos. Eu estive com ela no casting, estive com ela quando ela foi trocolada, estive com ela no hospital. Não! A Lúcia é a minha pele, pá! Vai espagar nem que seja com o porpinho! Vá! Vão atrás do pônei! Vão lá! Estás destacados! Vão lá! Vão lá atrás dela! Vão lá! Vem que vão! Vão lá! Oh, Miss Puprina!